Fique atento, porque até a calada da noite, uma confirmação vai chegar e uma vitória e você vai assinar uns papéis de honra, alaba suíder, cantar aleluia, gladeza e vai te trazer uma grande felicidade. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado para aqueles que o amam. Você tem o amado, perseverado e confiado. Vai chegar aquele milagre, aquela benção, aquela vitória e aquela surpresa que vai impactar a tua vida, vai impactar a tua história. Tu crê? Aleluia, Deus vai fazer um acelerar, um urgente chegar para a tua vida, para a tua história. É o momento das coisas se destravar, das coisas andarem, das coisas voltarem para o lugar e você vai ser muito feliz e vai conquistar e vai dar a volta por cima. Aleluia, glória a Deus, Deus vai impactar a tua história, a tua vida com uma grande benção e uma reviravolta, ela vai acontecer na tua vida, na tua história e será o mover sobrenatural de Deus. Deus já está operando, aleluia, na tua vida, na tua história. A palavra do Senhor vai nos dizer, operando Deus, quem impedirá? Aleluia, glória a Deus, nada e nem ninguém vai impedir o agir, o mover, o trabalhar de Deus. Deus está falando para alguém aqui, eu estou trazendo recursos, eu estou trazendo milagre e você vai sair sim desse cenário de humilhação, dessa terra seca, árida, escassa, né? Que parece que está difícil de chover, de florescer e você às vezes não está entendendo nada. Quem é essa pessoa que você tem olhado para o teu cenário e muitas das vezes você parece que não está entendendo? Você parece que não está aguentando mais o fardo pesado? Mas o Senhor está falando assim na bacia de cantar, ei, se prepara mulher de Deus, se prepara homem de Deus porque o teu milagre, ele vai virar notícia. Alguém que te desprezou, alguém que te humilhou, vai olhar para você e vai ver a tua vitória e declara nos comentários, eu creio que eu não posto essa revelação dessa palavra profética. É o momento que Deus vai restituir, vai restaurar você, o teu cenário, a tua história, a tua vida de uma vez por toda. Vai ser de uma vez por toda, vai sendo acelerar, vai ser o que Deus já reservou, o que Deus já preparou, já projetou para a tua vida, para a tua história é algo maior e já está chegando o inédito, o novo, o surpreendente de Deus para a tua vida. Tem gente que te prometeu, o homem pode ter te prometido, mas chegou na hora, te frustrou, não cumpriu e você saiu decepcionado, frustrado com uma situação. Mas o Senhor está falando assim, eu vou lhe honrar, eu vou lhe exaltar, a graça de Deus é suficiente. Aleluia, basta uma palavra de Deus e a nossa história, a tua vida muda. Deus está falando para alguém que eu vou mudar o cenário. Eu vou mudar a situação que você estava achando que não tinha mais como, né? Aleluia, acontecer, como a vitória chegar. Quem é essa pessoa? Às vezes você tem um olhado, eita, lá vai ser decantar forte no Brasil. E muitas das vezes você acha que já passou demais tempo e que não tem como a situação ser mudada. Mas o Senhor está falando, eu mudo, eu honro, eu exalto e eu trago a bênção, o milagre e a vitória. Vai chegar nas tuas mãos, tu vai assinar aqueles papéis de honra, aqueles papéis de vitória que eu vejo te trazendo uma grande bênção, te trazendo uma grande vitória. Deus está falando para pessoas aqui, eu vou trazer, filha, eu vou trazer, homem de Deus, uma grande vitória que vai marcar você com uma grande mudança. Meu Deus, é forte, é mudança, é dupla honra, é festa. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Deixa eu te criticar, tem pessoas aqui nessa live que Deus me revela, você está sendo criticado, humilhado, perseguido e apedrejado. Mas isso tudo vai cooperar para você construir o teu castelo. Como assim, missionário Mateus? É o castelo da honra, o castelo do sucesso, da vitória. Porque quanto mais te apedrejarem, mais verão o teu milagre, mais verão a tua vitória, mais verão Deus te abençoando. Tem dupla honra chegando, tem milagre acontecendo e vai ser num piscar de olhos, vai ser uma reviravolta linda, vai ser uma reviravolta que vai impactar a tua vida, que vai impactar a tua história. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já preparou, já reservou para aqueles que amam. Olha para cá, preste atenção nessa revelação, meus avelhas amadas e queridas. Você tem, aleluia, perseverado, você tem plantado, semeado no altar que é fértil, quem é essa pessoa? Você já fez propósito, fez voto, Deus está falando assim, não me esqueci não filha, eu tenho visto o teu esforço, eu vou recompensar, eu vou honrar a tua fé, a tua vida. Porque não é diante do homem que você tem feito, é para Deus, diz o Senhor, é diante de Deus que você tem se esforçado, semeado no altar que é fértil. A tua honra, ela será grande, o teu milagre já está acontecendo, eu quero profetizar, o teu milagre já está acontecendo. Escreve aqui embaixo nos comentários, o meu milagre já está acontecendo, a minha vitória, ela já está acontecendo. Escreve aí nos comentários com fé, porque tu vai sair dessa terra seca, tu vai sair dessa terra de Lodebar e será de uma vez por todas, será assim rápido. Salmo 70, presta-te, ó Deus, em me livrar, presta-te, ó Deus, em me socorrer, fique envergonhados e confundidos que procuram, meu irmão. Vai ficar envergonhados, vai ficar confundidos, todos os que te procuraram só para ver o teu fracasso, porque essa perseguição aí está travada, não está? Essa perseguição lá está grande, tem alguém querendo te parar com calúnias, tem alguém querendo te parar por inveja, mas ao invés dos teus inimigos, será a velocidade do teu sucesso, pode até se multiplicar por um momento, mas Deus vai reduzir eles a pó, tu crê? Deus vai reduzir eles a nada e vão cair por terra um por um, o atrapalho vai sair, eita glória a Deus, é forte o Brasil, o atrapalho vai bater em retirada, o atrapalho vai sair dos teus caminhos, e Deus está falando para alguém aqui, se prepara para voltar a sorrir. Eita! Se prepara para voltar a sorrir, porque diante de você, Deus coloca a porta aberta, você crê nessa revelação, nessa palavra profética, as portas vão se abrir, e você vai desfrutar do melhor de Deus e do novo de Deus na tua vida, na tua história. Alguém aqui nessa live pediu para o Senhor uma confirmação, quem é essa pessoa? Uma resposta, e Deus está falando, a resposta está chegando, e a resposta será positiva, através de uma decisão, de uma atitude, de uma reviravolta, glória a Deus, é forte o Brasil, e alguém vai te trazer uma bênção, uma vitória, uma honra, você vai receber aquela proposta, e vai assinar, eu vejo uma mesa posta, você recebe, e você assinando aqueles papéis, contrato, negócios, vitória chegando, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, tem vitória chegando sim, tem honra acontecendo, Deus vai te arrancar desse lugar, que tu não vê nada, o projeto que parecia falido, vai tornar realidade, o Senhor vai dar crescimento, Ele vai te levantar, e Ele vai fazer proezas no teu cenário, na tua vida, na tua história, eu vejo Deus fazendo proeza, eu vejo o Senhor realizando algo, que parecia que estava embaraçado, amarrado, estacionado, você lutando, eu vejo tu lutando, sabe como a pessoa está nadando, remando, se esforçando, mas ao mesmo tempo tu cansado, porque não chega a lugar nenhum, quem é essa pessoa? Eita, lava suída, cantará, aleluia, glória a Deus, quem é essa pessoa? Eu vejo tu lutando, eu vejo tu se esforçando, eu vejo você tentando, aleluia, glória a Deus, buscando, e muitas das vezes nada acontecendo, nada às vezes progredindo, e tu cansado, tu sem força, o inimigo tem zombado, o inimigo tem rido, pessoas se multiplicando, pessoas se reunindo, com a mente maquinando o mal, com a mente somente no pensamento de querer, vamos atrapalhar ela, vamos atrapalhar ele, tá repreendido em nome de Jesus, toda trama, toda emboscada, toda armadilha, já está caindo por terra, os que tramaram contra você, é eles que vão cair por terra, é eles que vão sair dos teus caminhos e vão bater em retirada, diz o Senhor, a tua vitória está chegando, escreve nos comentários aqui embaixo, a minha vitória está chegando, amém? Queridos, compartilha essa live, esse vídeo, você que for novo por aqui, se inscreva aqui embaixo no canal para receber novos vídeos, e ativa o sininho de notificações, não precisam todas aqui embaixo, amém? Escreve aqui embaixo também o estado, o país, a cidade de onde vocês estão falando para nós saber, amém? Deus abençoe, toma posse da tua vitória, porque Deus vai realizar e será grande.